Muita gratidão a Deus por tudo, né? A gente tem os melhores sonhos, imaginávamos que ia chegar a duas rodadas na Sud-Americana e puxando-se até de uma pré-libertadores. Isso é gratidão, é mérito desse grupo de jogadores que soube superar as dificuldades, as dificuldades da competição, as adversidades, as críticas em alguns momentos, que foram homens e honraram a camisa do Fortaleza, a comissão técnica e sobretudo a torcida que sempre esteve junto com a gente, que nos coloca nas costas, no colo, que carrega esse time e a gente só tem que agradecer e fazer o bem. A gente usa toda essa alegria que eu sei que você, torcedor, está sentindo aí para fazer o bem, o perdão, o amor, a solidariedade, a gentileza, o perdão sobre tudo. Sejamos assim, vamos em frente, quarto tem mais um. E aproveitar, convocar o torcedor, ingressos já estão à venda, não é possível que a gente não tenha 50 mil pessoas nesse Castelão contra o Bahia, gente. Para abraçar esse time, para fechar com chave de ouro esse ano, essa temporada fantástica, a nossa torcida precisa anotar o estádio, vai ter mosaico, vai ter uma grande festa para a gente receber esses jogadores e buscar comprar mais, porque nós não vamos tirar o pé do acelerador. E aí 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 O que é isso?